Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Founders Fortune aqui no canal do Aki, é mais prazer ter vocês comigo E galera, eu estou movendo alguns itens de lugar aqui, tá? E eu quero ver se isso funciona Repassar a cama parece que não é uma boa ideia, a galera meio que se apegou a dormir no chão Então eu simplesmente trouxe essas coisas pra cá, eu não sei o quanto isso vai de fato funcionar, tá? A Júlia não tá feliz, tipo, nem um pouco, Júlia, que tal vem desfrutar do fogo, vai? Desfrutar do fogo, vem bater uma conversa com a galera, diz que é uma oficina de alfaiate Vamos ver se a gente consegue construir isso pra deixar ela feliz Oficina de alfaiate, tem que ser aqui nos trabalhos, oficina de alfaiate, falta setembro madeira e falta pano Tipo, falta tudo, inclusive pano, eu tenho 38 panos, tenho 22 algodões Vamos fazer aqui pano, fazer aqui 20 panos quando alguém, não, 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 quando alguém puder fazer isso, por favor Além disso, cadê o Fábio Siqueira? O Fábio Siqueira tá aqui plantando Eu não gostaria de tirar daqui, Fábio, mas eu preciso de madeira, cara O que você quer? 4 algodões e 1 de ferro? Tá, tá bom, toma, ok, é nóis Deixa isso acontecer Espero que a Júlia não entre em colapso, tá? Ah, você quer um posto de madeira também, é verdade, é verdade, isso não é tão difícil difícil de fazer, isso não é tão difícil de fazer na agricultura Aqui é um posto de madeira, onde a gente vai colocar esse posto, hein? Vou colocar aqui embaixo Vou colocar aqui, ok Júlia, consulta um aqui, por favor Depois você continua fazendo o que você tava fazendo Ok? O que você vai fazer? Ela vem a carregar as coisas pra cá Carregou pra cá Beleza Beleza, ok Tá bom, então esses itens aqui são de alguém A Júlia já tem o quarto dela aqui A galera já tem o quarto A galera tá semeando ali, tá tranquilo Deixa eu ver aqui como é que tá Tá bom, tem coisas pra assar em teoria Tomate assado Queria que isso aqui desse certo Dia de preguiça de quem? Tá, desbloqueei a maçonaria Dia de preguiça de quem? Eu não vi Maçonaria Boa, boa, boa Cervejaria seria bom, hein? Armas de pedra, não necessariamente Isso aqui vai me dar alguma coisa interessante Vai dar sofá, algumas coisas assim Nada demais Um com armamento, tá? Vou fazer algumas armas aqui Só pra continuar a nossa pesquisa, ok? Vocês plantem aí Eu acho que a Júlia entrou em colapso, né? Ele tá com fome, tá tudo errado ali O comerciante chegou Não quero comercializar nada por enquanto Enquanto tá de boa Vieram dormir Levantou e foi comendo, ok? O que que aconteceu? Possui uma cama adequada Dorme dentro, possui um ponto pra dormir E possui uma cama adequada O que que seria uma cama adequada? Vamos arrastar isso aqui pra cá E vamos ver se Eu atribuí isso aqui com você Pra você ficar mais feliz Ele ficou feliz de eu tirar isso aqui De alguma forma Ou ele teve sonhos felizes, não sei É melhor ficar a vaca, né? Não deve ser por isso Ele teve bom sonho É isso que aconteceu Você teve sonho ruim Yes Ok Boilter faz aí o que você tem que fazer Você comeu alguma coisa ali, ok? O senhor do alfaiate Eventualmente a gente quer fazer também Cadê o... Ó, a Júlia tá muito mal Fábio, não, cara Para com isso Você tá zoando Boilter, venha... Colher a Tomás e tudo mais Acho que isso é melhor Tá, a Júlia... Não, ainda tá... Ainda tá zoada Vou dar uma relaxada Tranquilo Beleza Galera, quebra, né? Não tem jeito Em vez do quarto Fábio se quer What? Isso aqui é um baú no seu quarto Tá bom Vamos fazer o baúzinho aqui pra ele Armazenamento Cadê o baú? Aqui Acho que é isso aqui, né, galera Acho que é Não sei Mostra o baúzinho aqui O senhor é que é o Boilter Magalho Faz ali Boa Vem ser minha Tomática Aliás, constrói aqui Pronto Vai fazer isso aí Cadê a Júlia Júlia Você pode Se apropriar disso aqui Vamos ver se você vai ficar mais feliz Não sei se ela ficou mais feliz Sinceramente não sei Se eu não dar fogo e aquecido e tal É, em teoria ela ficou Em teoria ela ficou Tá bom Tá assando ali as coisas e tal Um pouco de fome Tranquilo Ok Eu consigo fazer os machados de pedra aqui? Não Provavelmente eu preciso da oficina de pedra Pra fazer isso, certo? Trabalhos Cara, tem muita coisa pra fazer aqui Inclusive O negócio do alfaiate Oficina de masonry Eu preciso disso aqui Fábio Eu preciso de madeira, cara Vai cortar madeira Não para de cortar madeira Continua com a madeira aí, pô Aqui não cabe mais nada, né Aqui dentro O que que tá rolando? Você tá Recuperando energia, ok Você quer Uma lareira na sua casa Uau Tá começando a ficar exigente, né Você quer uma O sino do alfaiate Tá, o sino do alfaiate Eventualmente a gente vai ter Agora ainda não dá Você não tá com a perna ruim? Sério isso? Mineiro Você não tá com a perna ruim, não, né? Possua uma cama adequada Eventualmente você vai que possui A gente vai fazer isso aqui De dois andares Cada um vai ter um quarto E daí Todo mundo vai ter a cama adequada Isso aqui eu posso Desmanchar Perdão, galera Ok Assando tomates ali Tranquilo Preciso de mais comida Só isso aqui de comida Tá Deixando um pouquinho Nervoso Centraliza ali, por favor Pegou uma aguinha Tranquilo Aguou Uau Maravilhoso É assim que funciona agora Hum Tá bom Acho que comida não vai ser mais Proclão Sinceramente acho que comida Não vai ser mais proclão Seria interessante Se a gente pudesse Criar um caminho de pedra ali, né? Parede de pedra Não é o que eu quero Nem de tijolos Bastante pedra até Ok Eu preciso de madeira Cadê o Cadê o Fábio? Olha o que você tá fazendo Vou comer, beleza E depois que você comer Venha cortar madeira, por favor Você foi fazer? Cortar madeira? Tá bom É isso que a gente precisa Tá Eu preciso de De itens mais Fortes aqui, galera Eu realmente preciso De oficina de mainstream Hum Eu vou colocar aqui fora E eventualmente a gente É o quarto finalizado Oh, crap Isso aqui não tá ajudando Hum Tá Esse cofre aqui Vou colocar aqui Isso aqui Eu vou colocar aqui Basicamente onde cabe Galera Tô colocando onde dá Ok Boa E agora Eu quero aqui Machado de pedra Com certeza Machado de pedra É extremamente importante Bom Foi dormir Tranquilo Beleza Boilter Tá com inveja Do quarto Fábio Siqueira Não sei porquê Quarto Fábio Siqueira É uma bagunça Todo mundo com inveja Do quarto Fábio Siqueira Tá bom, né? Velho Isso aqui é o quarto Fábio Siqueira Olha aqui Tá zoando Ai, ai Pô, Fábio Causando Causando discórdia Aqui entre a galera Ai, ai Tudo bem Inveja Conversa agradável Boa Sua Júlia Boilter Continua trabalhando Cara, assim É Isso aqui não deveria ser Sua principal função Mas ok A gente tem muita comida Não é boa O fato de a gente ter Bastante comida Me agrada Eu gostaria Vamos dar isso aqui pra cá E eu quero Uma escada Isso aqui funcionaria Espero que sim Vou fazer uma escadaria Pra cima aqui E fazer os outros Dois quartos E daí Ninguém vai ter inveja De ninguém Eu espero A comida a gente tem Bastante Vamos ver o rodão Pode ser Tanto faz Aqui inclusive Maçã assada Batata assada E tomate assado Vou fazer o máximo Aqui Não dá pra Produzir pra sempre Não Produzir infinito Produzir infinito Desinfinito Pronto É isso Carne grelhada Não Alguém tá Produzindo O machado Aqui né Alguém tá Produzindo a Júlia Ok Fábio Beleza Fábio Eu preciso De mais Madeira Se eu puder Fazer isso Pra mim Seria interessante Pera What Quem ficou Sem o saco What Tá zoando Pó Você tá lá Você tá sem Sem negócio Pra dormir Fábio Venha cortar Árvore Pera Na verdade Na verdade Venha produzir Seu negócio Termina seu negócio Você precisa Desse machado E com esse machado Vai acelerar muito O processo de cortar madeira E acelerar o processo De cortar madeira Tipo Inção Eu vou ter mais pedra Provavelmente Pra fazer Infestação de setos Oh crap Você precisa comer Cadê o Bolter? Cadê o Bolter? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Bolter Por favor Venha Venha Cadê? Plantas infestadas Rápido Come on Corre Corre Armamento Boa Vamos com Arquitetura Agora Se eu vigiaria Não seria ruim Ok Tira um negócio aí Nessas plantas aí Replanta Pronto Pronto Boa Tá Agora Fábio Cadê ele? Cadê o Fábio? Tá aqui Por que que você tá chutando esse negócio? Você tá zoando Pô O Fábio tá zoando Pega a ferramenta lá Pronto 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 Eu imagino que você saiba o que você tem que fazer, né? Não Você não sabe Você não sabe Corta a madeira aí, pô Acho que isso aqui vai ser bem mais rápido agora Certo? Certo? Eu preciso ainda que Uma picareta de pedra seja feita Pelo menos uma Pra isso eu preciso de pedra Alguém vai ter que minerar a pedra Se não me engano Quem tá com mineração É você, certo? Vou colocar mineração aqui Vamos deixar assim por enquanto Oferataria, beleza? Se tem um ponto ali pra distribuir ainda Mas esse ponto eu ainda não preciso Mineiro Você já tá minerando ferro Não tem ponto pra distribuir Ok? É isso Falando em minerar ferro Eu acho que eu não setei Esse ferro aqui pra ser minerado E isso explica Ok, eu tenho pedra ali pra ser minerada Ok Essas coisas acontecendo Beleza, o que é? Vamos ver o que ele vai fazer Cara, eu tenho bastante comida Eu tô bem tranquila em relação a isso Boa, boa, boa Pode pegar pedra, hein Porque é exatamente isso que a gente precisa Quem tá com depressão? A Júlia? Pô, Júlia Tá com inveja e teve pesadelo Isso é ruim Desfruta o fogo aí um pouco O que você quer? Isso aqui é uma oficina de alfaiate Vamos ver se a gente consegue fazer isso Pra te deixar feliz Será que cabe aqui, né? Cara Esse é o quarto mais bagunçado Que existe no universo Só vamos Você botou fogo Beleza Vem fazer isso aqui E come alguma comida ali Acho que isso vai deixar o seu humor um pouquinho melhor Você quer descobrir decoração Impressionar a Marisa Cadê a Marisa? Tá Venha aqui E tenta impressionar ela Júlia, não, não, não Não, não Venha semear isso aqui Aquilo ali é sua função Por favor, não deixe pra outra pessoa Sua função é a comida Como é que tá de pedra aqui? Tá pouca Cadê o Boa? Tá pegando pedra Beleza É isso que a gente precisa Fábio é um agricultor nível 2 Boa Fábio Eu quero Na verdade clicar aqui Agricultor Você pode começar a cozinhar na fogueira também Sim, eu tenho duas pessoas Pelo menos cozinhando na fogueira Isso não é ruim Mas na verdade, Fábio Cara Por favor, corta a madeira Ok Por favor, corte a madeira É isso que a gente precisa Preciso de muita madeira Quem tá com a depressão? A Júlia continua com a depressão Ela quer uma mesa na casa dela Isso aqui é seu, né? Tá, então vamos fazer a sua mesa Assentos, tapetes, decoração, armazenho Mesas Vamos fazer uma mesinha Que tenha uma beleza bacana Beleza, quatro Vamos colocar uma mesinha pequena aqui Colocar ela aqui E vamos colocar um banquinho também Vai Assentos Não de pedra Eu não tenho Não tenho coisa suficiente Júlia, constrói aqui Você vai ficar feliz, eu acho Bom Ah Vai fazer o que você tem que fazer O cara já é de silvicultor Nem sabia que dava pra evoluir mais do que nível 8 O cara já é nível 9 de silvicultora Simplesmente insano E quanto de madeira que tá dando? Corta aí, Fábio, vamos ver Quanto de madeira Quanto de madeira vai dar? 20, ok 20 não é ruim não Beleza, ela tem a mesinha dela aqui Ela tá feliz Ainda tá com inveja do quarto Fábio Siqueira Por algum motivo Faz sentido nenhum Mas tudo bem Como é que tá aqui? Você quer ter uma lareira Eventualmente vai ter Você quer ter uma cômoda também Vamos fazer essa cômoda aí Se der Armazenamento Cadê cômoda? Armário? Não, ele quer uma cômoda Cômoda de madeira Marisa erudita nível 4 Boa, Marisa Boa, 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 boa Erudita nível 4 Significa que nós podemos Fazer os pergaminhos de pesquisa Boa, boa Maravilhoso, na verdade Maravilhoso Não tenho uma mínima ideia Como que se faz os pergaminhos Mas agora a gente já pode fazer É isso Ela analisa muito rápido Ali as pesquisas Galera, tá dormindo Só a Marisa que tá em pé O senhor do alfaiate A gente poderia fazer Algumas roupas aqui, né Parece que eu preciso de pano Vamos fazer pano aqui, então Faz infinito aí Faz infinito pano aí, boa Vaca, você pode parar De entrar aqui ou não? Como você tá pastando aí dentro? Não, tá zoando, né? Não, não, não Não tem como Ô Raimunda Ah, é muito bom Ah, como que ela tá pastando Lá dentro, galera Não faz nem sentido Ah, tá bom A gente tem muita comida, né A Julia quebrou o braço Peraí, você é a nossa única médica Não é Ou o God, você é a única médica Eu tenho quase certeza Você é a única médica Você tem médico? Não A Julia, você tem médico? Não Ah, vem aprender sobre médico Por favor A Julia, o que você arrumou, cara? Como que você quebrou o braço? Não faz sentido nenhum Tudo bem Um conversante chegou Não tenho nada pra comercializar Você Você ainda não tem agricultor Ok Ok Deixa a Marisa aprender ali Pelo menos nível 1 de medicina Tá Pra que a gente A voz de flores Colocar essa fase de flores aqui, então Eventualmente vai dar certo O seu artesão ali tá trabalhando Bateu um papo Beleza Tranquilo Seria bom se alguém cozinhasse alguma coisa, né Ele resolveu descansar Tá de boa Apreciou o fogo Tranquilo Não pode por causa do braço quebrado Ou gota Ok Cadê o Fábio? Tá Eles tão fazendo a coisa correta agora, né Finalmente Fábio, você pode fazer outras coisas Na verdade Eu vou Construir isso aqui rapidinho, galera Deixa Assim que eu conseguir Clicar Aqui Segundinho, galera Ok, galera Acho que construí correto aqui, tá Acho que tá correto isso aqui Gastei bastante madeira aqui Pra fazer a segunda parte Tá Mas Acho que vai dar certo Vamos ver se isso Vai funcionar Tá A Marisa é nível 1 de médico Se você puder vir Pera What? Nível 1 de médico Aplicar talas Pronto Era isso que a gente queria Marisa, por favor Coloca a tala no braço da Júlia aqui Dá uma ajuda na manhã Por que raio? O que? O que você fez? Alguém precisa ajudar O que? Agora você tá colocando a tala? Imagina eu Cara, você falhou o negócio Fala sério Vamos bater um papo aqui com ela Vai Tá bom Ah, não Não, Marisa Analisa os cristais Ele que é melhor E eventualmente Você vai ter que cuidar do braço Colocar isso aqui no máximo Assim como a Júlia também Deveria estar Alguma coisa naquele sentido Não precisa ser artesão Médico, agricultor É, é isso Agora sim Walter foi pegar mais pedras Imagina eu Pô Marisa continua estudando ali E o Fábio continua lá fazendo zoeira A Júlia não está das melhores aqui, hein, galera Marisa, você pode Colocar a tala no braço dela, por favor Tipo, ela precisa, sabe Não é tão difícil, vai Pronto, vai Obrigado Vai lá fazer o que você tem que fazer Acho que é uma boa hora de Marretar aí Faz sentido A pessoa está dormindo ali Mas dá certo A Júlia Sonho ruim Conversa ruim Lógico, né Está tudo ruim aí Tipo, tipo isso Isso aqui é um vaso de flor Arquitetura desbloqueada Boa Vamos tentar desbloquear aqui agora A gente poderia vir com Cervejaria Poderia vir com cervejaria Na verdade Mas vamos com aquilo ali primeiro Marreta esse negócio aí, vai Boa, Júlia Relação camarada Boa, boa, boa Está conseguindo fazer o que ele tem que fazer ali agora Está construindo aqui Boa Construindo a parte de baixo mesmo Tranquilo Deixa eu colocar Algumas janelas Colocar essas janelas aqui São bonitas Ok Ok, beleza E as portinhas Vamos colocar umas portinhas bem legais aqui também Não tem madeira Cadê o Fábio Fábio está assando as coisas ali Fábio, hein Corta a madeira Depois corta a madeira Depois corta a madeira Depois corta a madeira Se você a energia acabar Você pode dormir, tá Fica tranquilo Não se aveste, homem Ok Ah Inveja do quarto Fábio se querendo Coletando bastante batata ali em boa Para ter muita comida Olha só isso aqui Então vai ficar feliz É uma poção de cura E um guisado de abóbora Tá bom Cara, eu tenho que parar de fazer isso Porque eu já estou sem poção de cura Galera, está construindo aqui em cima O quarto de cima também está quase pronto Aqui eu vou ter que acertar As portinhas Dez moedas não, né Não rola Vinte madeira, vinte madeira Não sei qual é a diferença Mas ok Precisa de mais madeira Para fazer aquilo ali Boa, Fábio Exatamente disso que eu estou falando Vamos vir aqui Vamos subir Vamos colocar a porta de madeira Colocar por aqui mesmo E aqui, beleza E faltou Esse lado aqui Beleza Agora sim Por que você está espreguiçando tanto aí? Já Qual o seu problema? Não tem uma porta para você sair? Lógico que tem O que? Você não consegue vir até aqui? Acho que ele não consegue vir até aqui Espera, será que... Talvez... 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 Talvez isso aqui? Talvez isso aqui? Não sei por que ele está zoando desse jeito aqui, galera Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar E eu vou tentar arrumar isso aqui Vou ver o que está rolando Aquele abraço do Aki Até mais Tchau, tchau